Pessoas que lutam pelos seus direitos são tratadas como se baterneiros fossem pela ordem dos advogados. Nós nos envergonhamos muito dessa diretoria, dessa gente que está na frente da ordem, tanto aqui quanto no Brasil, onde são os candidatos com o fismo mais perdooso. Advogados protestando contra a OAB. Foi isso que aconteceu no final da tarde desta quinta-feira, na frente da sede da OAB, aqui em Porto Alegre. O ato foi convocado pelos advogados e advogadas pela legalidade democrática. E foi um desagravo contra essa instituição que apoiou o impeachment da presidente Dilma e, na visão de quem convocou o protesto, está sendo omissa em relação a casos como o da ocupação lanceiros negros, ocupações de escolas pelos estudantes secundaristas, entre outras ocupações e casos de violação das prerrogativas dos advogados. O canal Paralelo esteve aqui para entender desses advogados por que a OAB não os representa. OAB, nós esquecemos seus nomes. Presidente da OAB, nós esquecemos seus nomes. Mas não vamos esquecer nunca o que vocês estão fazendo contra esta geração de jovens de advogados. Não vamos esquecer. A função da OAB é defender o Estado Democrático, os direitos humanos, a boa aplicação da justiça e as prerrogativas dos advogados. É isso que ela não está fazendo. Quando o nosso direito de exercer a profissão é impedido, nós recorremos à ordem para que ela faça a mediação dessa possibilidade, dessa violação, na verdade, que é um direito de trabalhar. Quando nós acessamos a ordem para que ela faça seu trabalho, ela se omite e diz que as pessoas a quem a gente está dando assistência são baderneiros, bagunceiros e que, portanto, no ponto de vista deles, não merecem defesa. A categoria dos advogados, ela é, em parte, uma categoria também bastante conservadora, né? E, sem dúvida, a ordem, ela representa, sobretudo, esse tipo de advogado e, sobretudo, advogados corporativistas, né? Que eles estão, além de só pela defesa dos seus interesses ali, enquanto um tipo de advocacia específica, né? Que não se envolve com o movimento, que não se envolve com as causas da sociedade. A OAB deixou, há muito tempo, de se preocupar com melhorar as condições de trabalho dos advogados dentro dos foros. As salas onde os advogados vão lá para ver os processos são apertadas, pequenas, não tem uma mesa para sentar, para examinar um processo. Hoje, condições muito precárias. Me parece que ela está na defesa dos grandes escritórios de advocacia. Ela está na defesa do capital e não do cidadão. Ela acaba sendo, então, representante dos grandes escritórios, dos advogados que estão muito bem na vida. Lastimavelmente, essa é que é a verdade.